Canta Desse nosso amor Mil carinhos ao teu lado Tenho desfrutado e vivo a te adorar Somos como namorados Sempre braços dados Como é bom amar Quando um dia bem juntinhos Formos dois velhinhos Ainda pedirei Canta a canção querida Marco de uma vida Que ao teu lado achei Canta a canção querida Marco de uma vida Que ao teu lado achei Música 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 Mil carinhos ao teu lado Tenho desfrutado e vivo a te adorar Música 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 Lenita canta Lenita canta Lenita canta L Yoga Música 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 Legenda Adriana Zanotto